Olá Arnold! Outra sessão noturna de degradação assistindo TV. Então, o que temos aqui? Elon Musk lançou um novo foguete para o espaço e o espaço lançou um meteoro de volta para Elon Musk? Arnold, relaxe! Você nem sabe o que é um meteoro! Um meteoro é um grande corpo celeste de origem cósmica. Sua massa varia de alguns gramas a milhares de toneladas. E não tenha medo! Há apenas um caso de queda de meteoro atingindo uma pessoa na história em 1954 e mesmo assim atingiu alguém na perna. Parece que alguém está se oferecendo para salvar o planeta! E ele está explodindo com entusiasmo! Parece que esse episódio será o mais curto de todos e terá um final feliz. Ah, não. Deixa pra lá. O mesmo de sempre. Sem novidades. Parece que o nosso planeta está prestes a ser destruído ou talvez haja outro salvador. Poderia ser... Arnold? Excelente! Vamos escolher uma roupa pra você. Então, este é o não. Definitivamente não. Ah, não. Agora... Não, não. Ah, este sim! Isso é o que você precisa. Embora pudéssemos apenas copiar o que o projeto DART da SpaceX fez. Está planejado que em 2022 uma espaçonave pesando 500 quilos colidirá com um aceroide chamado Didymos a uma velocidade de 6 km por segundo. O piloto automático ainda não foi instalado. Então, você terá que voar manualmente e se tornar um herói. Oh, uau! Arnold! Você sobreviveu! Igual a todas as outras formas inferiores de vida, como bricóbios. Mas agora há um pequeno problema com a água. Depois que um meteoro de 100 km de diâmetro atingiu a Terra, a onda de choque destruiu quase toda a vida, dentro de um raio de 100 mil km². Houve uma grande liberação de enxofre e poeira e cinza de toda a destruição subiram para a atmosfera superior e bloquearam o acesso aos raios de sol. Você deve estar faminto. É bom que você tenha guardado sua comida espacial no foguete. Não tinha comida? Isso é terrível! Porque não há mais comida na Terra! É bom que você esteja em um traje espacial, já que estão 50 graus negativos lá fora e você não quer andar aqui por muito tempo. Atenção! Esqueci de acrescentar que as baratas também sobreviveram e elas sofreram uma pequena mutação. É melhor correr. Ao infinito e mais além! Arnold, como diabos você entrou em tal estado? Ah!